Se teu ex não te quis, tem quem queira Como foi que te perdoece de bobeira? Que tal dar o tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moça, eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E ser eu duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, nós mete o louco Você já de baile, caralho é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos